. Quais conjuntos mais que tinha nessa época? Já tinha os tropicais? Não, os tropicais vêm bem depois. Qual conjunto mais que tinha na época? Tinha o do Ricardo. Os baluartes. Os baluartes. Quais conjuntos mais que você lembra? Nossa, aí eu vou falar. Conjunto é esse. O Leopoldo de Tupã. O Neste de Tupã. Tinha o Continental de Jaú. Laércio de Franca. Laércio de Franca. Tem uma de Jabuticabó também que tinha? Sula América de Jabuticabó. Sula América. Jabuticabó. É aquele de um dia aí que você falou. Sitzuíng também. Sitzuíng. Que eu não conheci o Pedrinho de Guararapes, eu não conheci. Ah, tá. Tinha o Pedrinho. Inclusive o Ricardo tocou. É. É. Essa aí é de Pedrinho de Guararapes? É. Essa eu não conheci. Eu não conheci, mas eu vou falar, né? Eu ouvi falar. Não, eu era doido para conhecer e não conheci. Eu 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 não conheci. Obrigado.